O que que é membrana de vapor? O que que é membrana? O que que é iretávia? O que que todo mundo fica falando que precisa botar? Por que que na minha obra, às vezes, né? Se eu tenho uma obra de chifrem, passa água? O que que aconteceu? Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, que eu sou da Comodão do Gesso. Nós estamos em um especial aqui no YouTube. Pois é, eu tô fazendo uma playlist, eu tô fazendo uma sequência pra você aqui. E a gente tá fazendo um tour nessa casa, nessa construção. E eu tô mostrando detalhe por detalhe, tchim, tchim por tchim, tchim. Tudo que você precisa fazer em uma obra de chifrem, em uma casa de chifrem. Tudo que você precisa entender, tudo que você precisa acompanhar. Então vem comigo. Um ponto muito importante, né? É a membrana de vapor. O que que é membrana de vapor? Se você vê, né, do lado de fora, a gente tem as nossas placas, né? No caso daqui, a gente tá usando a Glass Matte Sheething, que é a placa de gesso com fibra de vidro. Mas o que que acontece? Antes de eu botar a Glass Matte Sheething, eu tenho que botar a membrana. E a membrana é exatamente isso aqui, ó. É esse papel, vocês podem ver, é um papel meio plástico, né? Que você precisa instalar na sua obra. Quando a gente trabalha com USB e cementícia, você vai pegar isso aqui e pregar pá, pá, pá em cima da USB antes da cementícia. Agora, quando você não tem a cementícia, você vai dar uns pontos de parafuso fixando isso aqui na estrutura. E depois, em seguida, você vai tá colocando a sua placa. Ah, legal, Helena, mas pra que serve isso? Qual é a função? Quais cuidados? O que que eu preciso saber? Se você olhar, ela tem lado. Um lado dela é lisinho e o outro lado dela, ó, é meio enrugadinho, faz barulhinho, tá vendo? Tem uma texturinha. O que que acontece? O lado lisinho, normalmente, a gente deixa para o lado de fora. A gente deixa para o lado de fora e esse lado, ele não deixa a água da chuva, igual tá chovendo agora. A gente fugiu da chuva. Ah, não deixa a chuva entrar. Por quê? A minha placa de fachada, ela absorve água. Toda e qualquer placa absorve água. Mesmo que seja mínima, ela absorve água. Então, lembrando, ela tem o papel de não deixar essa água que a placa absorveu passar para dentro da minha estrutura. Ou, no caso, se eu tiver uma placa USB, pegar essa umidade e passar para a minha placa USB, que não pode pegar a umidade. Então, o que que acontece? A membrana tem essa primeira tarefa de não deixar a água entrar. Segunda tarefa dela. Ela tem um lado liso e o outro lado é texturadinho, né? Esse lado texturadinho, ele é diferente por quê? Ele foi projetado, ele foi criado para deixar o vapor sair. Se você pensar, eu transpiro. Quando eu transpiro, muitas vezes eu crio vapor. Pessoas transpiram, pessoas criam vapor. Mudança de temperatura transpira, cria vapor. Quantas vezes você pegou aquele copo de água gelado e do nada condensou, apareceu do lado de fora a água. Isso é o quê? É o vapor, a umidade relativa que a gente tem no ar. Então, se a gente tem uma casa que não respira, que não tem uma parede permeável em que o vapor pode sair, o que que vai acontecer? Você vai ter muitos problemas com o quê? Bolor, mofo, né? Fungo. Não tem essas casas que tem aquelas bolhas d'água, por exemplo? Tudo isso é uma casa que não transpira, que não respira. E quando a gente fala de casas de steel frame, a gente tem toda a tecnologia, a gente tem todo o sistema para ela poder respirar. Olha só que interessante. Por isso que é muito importante você botar toda a membrana em volta dessa estrutura. No fundo, antes da gente fazer o chapeamento, o nosso plaqueamento, a gente vai embrulhar toda a nossa estrutura como se fosse um presente. A gente vai estar embrulhando ela, tá certo? E ela tem que estar em cima de toda a estrutura. Ela não pode pular em nenhum lugar. E lembrando, quando você tiver com a placa USB e a placa sementícia na sua fachada, você não vai colocá-la na estrutura. Você vai colocá-la em cima do USB, ok? Ih, Helena, eu não quero botar isso. Não pode. Eu quero que você entenda. Se você não coloca isso, você vai deixar a água de lá de fora entrar dentro da sua parede. E se a água de lá de fora entrar nessa parede, a sua placa de gesso que vai vir aqui em cima da estrutura, ela vai mofar, ela vai manchar. A sua lã que estiver dentro vai absorver. Muitas vezes pode dar bolor, pode dar fungo. Você vai matar os outros de rinite. E é legal? Não é legal. Então, esse é um material que eu acredito que seja fundamental. E agora eu quero que você saiba. No mercado a gente tem vários fabricantes. Quem criou essa membrana mesmo foi a Dupont. Sabe aquela marca do peixinho? Acho que tem até um pedaço aqui, ó. Quem criou aqui, ó, foi o pessoal da Dupont. Então, o que acontece? Tem vários procedimentos, vários cuidados que você precisa tomar na hora de instalar a membrana de vapor. Tipo, isso aqui não está certo. A membrana tinha que estar virando para dentro. Né? Tinha que estar virando para dentro. E isso está lá no manual. Tipo, lá em cima. Pularam um pedaço e não botaram. Ficaram com preguiça. Não, está certo. E eu recomendo muito o site da Dupont. Tá? Você procura lá dentro da Dupont. Tyvek. Né? Você pode procurar eles. É o melhor manual que tem. O da Tyvek. É excelente. E tem todos os detalhes que você precisa seguir. E eu gosto muito de seguir o manual deles. Por quê? Eles que criaram esse sistema. E se eles criaram, eles entendem, né? Então fica a dica. Se você quiser entender mais sobre a membrana. Se você quiser estudar mais um pouco. Vai lá no site da Dupont, né? Do Tyvek. Bota Tyvek no Google. Que você vai achar direitinho sobre a membrana. Todos os detalhes. De virada de porta. Virada de janela. Topo, né? O que não fazer ali. Que pularam um pedaço. Tá de matar, né gente? Não vê ele como. Mata. Pulou o pedaço. Pois é. Ah, a gente está aqui para mostrar. Não é lembra que eu falei que eu mostrei que está errado? Está fraco? Pois é. Então vai lá e dê essa olhada. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar o like. Se você quer entender um pouco mais sobre membrana, coloca nos comentários aqui embaixo. E não deixe de acompanhar. Aqui no próximo vídeo eu vou falar sobre isso aqui de cima, ó. Que também é um papel. Né? Você vê? Mas não é uma membrana de vapor. Também é uma membrana, mas não é de vapor. Serve para outra coisa. Inclusive a gente também nos próximos vídeos vai falar sobre a estrutura de telhado. Olha que telhado lindo. Você já viu um telhado de steel frame assim? Ai, gente. Eu adoro esse negócio inclinado. Acho que fica um charme. Então não deixe de acompanhar no especial que a gente ainda vai falar mais sobre as soluções adotadas nessa construção, nessa casa de steel frame. Vou estar mostrando o certo e o errado para você entender e acompanhar, né? Isso é muito importante. Então te espero no próximo vídeo. A gente se vê por aí. Não deixe de dar like e se inscreve. Coloca o sininho, fechou? Beijos. Tchau, tchau.